Olha só, hein? Quadrilha furta loja de equipamentos esportivos. Mas a polícia estava em cima e os bonitões se deram mal. Mais detalhes agora com a Mônica Novaes. Boa noite, Mônica. Como é que se deu tudo isso? Boa noite, Branquinho. Excelente noite a todos que nos acompanham. Olha, foi um trabalho aí de muita investigação, muito empenho das polícias, principalmente a polícia civil. Estou aqui no 8º DP. Os policiais daqui que acabaram efetuando essas prisões, são quatro pelo menos envolvidos. Haviam três mandados de prisão já expedidos pela Justiça. Eu converso agora com o delegado que está à frente do caso, doutor William Bretz. Boa noite, delegado. Esses furtos foram arrombamentos de duas lojas. O prejuízo aí passa de 50 mil reais. Mas eles aconteceram alguns dias atrás. É a partir de onde que a polícia começou a chegar até esses suspeitos? Boa noite. Boa noite, Mônica. Boa noite, Douglas. No dia 14 de janeiro, a Polícia Civil de Goiás, por meio do 8º DP, tomou conhecimento de um furto qualificado ocorrido em uma loja que vende produtos diversos para camping, etc. De posse dessa informação, começamos as diligências na busca dos autores. Através de diversas técnicas de inteligência e dirigências policiais, conseguimos capturar um dos envolvidos no dia 21. Ocorre que, no dia 21, esse mesmo grupo também acabara de praticar um outro furto na região da 44. Sabendo um pouco mais da dinâmica deles, continuamos as investigações, representamos ao Poder Judiciário, onde expediu-se três mandados de prisão. No dia de hoje, após acompanhá-los em fuga para São Paulo, conseguimos, com o apoio da PRF, na BR-153, capturar dois desses envolvidos. A polícia já tem pistas, então, do terceiro. Sim, sim. Está atrás desse terceiro. Agora, existem câmeras, imagens de câmeras de segurança que mostram essa ação. Como é que era essa ação deles? Era geralmente durante noite, madrugada? Eles se reuniam e, de madrugada, após escolher o alvo, paravam, geralmente, com um ou dois veículos. Um fazia a segurança e o outro grupo, parte desse grupo, ia até a porta, arrombava com um pedaço de ferro ou alguma coisa nesse sentido e conseguia subtrair esses bens. A gente fala aqui de dois estabelecimentos invadidos, um na região do Setor Pedro, outro na região da 44, mas pode ser que eles já estivessem agindo há mais tempo em outros lugares. Sim, os envolvidos possuem uma extensa ficha criminal, sempre ligados a crimes patrimoniais, como furtos, receptação, roubo. Agora, a gente tem imagens aí, durante essas prisões feitas hoje, tinham três pessoas, um, a polícia descobriu que não tinha nada a ver com a história. Um dos, hoje, abordados, enquanto capturavam esses dois horas presos, não tinha nada a ver com a história. Realmente, ele tinha, ou os acompanhava em São Paulo a pretexto de comprar mercadorias para venda. E a intenção deles era isso? Eles já tinham os receptadores, doutor? Geralmente, quando eles fazem, sobretudo esses furtos de grande volume, eles já têm aí lugar certo para levar. Sim, sim. Inclusive, parte desse produto do primeiro furto, do dia 14, havia sido revendido já, e houve, sim, a prisão e a recuperação desses bens também. Então, para a gente recapitular, qual foi o prejuízo nessa loja de equipamentos esportivos e na outra loja? Na primeira loja, cerca de 30 mil reais, na segunda loja, cerca de 20 mil reais. Essa segunda também era de material esportivo? O que eles levaram lá? Roupas. Roupas. Roupas diversas. Então, é isso aí, né? Douglas, a gente mostra que isso aconteceu em janeiro, agora, praticamente um mês depois, a polícia já conseguiu identificar cada um deles, a participação de cada um deles nesses furtos, nesses crimes, já com os mandados de prisão expedidos, né, já conseguiu prender aí pelo menos dois desses, então, é um trabalho que a gente vê que contou com a parceria também da PRF, eles tentavam fugir, tentavam ir para outro estado, e quem tiver também informações, né, a partir dessas imagens, né, outros estabelecimentos que passaram por situação semelhante, podem procurar aqui o 8º DP. Muito obrigado, Mônica, agradeço o pessoal do 8º DP aí, sempre muitos solícitos. Mônica, agradeço o pessoal do 8º DP.